Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá num dos sites mais insanos, galera. Esse aqui é o encene.gg, um site que eu já joguei bastante aqui no passado. Já gravei vídeo pra vocês, já postei aqui fora das câmeras porque é muito divertido. Mas lembrando, galera, tem que ser maior de 18 anos pra jogar nesse site. O link tá na descrição. E tem cupons pra vocês usarem nesse site aqui, tá? Primeira vez que você depositar, que é um cupom muito foda, que eu nunca vi nenhum outro site fazer na real, que dá 100% de bônus, mano. Só você colocar o código LUGIN aqui e aí, por exemplo, depositou 100 reais, vai virar 200. Depositou 500 reais, vai virar mil. Você pode depositar com as skins de CS e todos esses outros métodos aqui, né? Cartão de crédito, Pix, boleto, Bitcoin. E a ideia daqui do site é muito fácil, galera. Você deposita ou com skins, né? Ou com grana. Você vem aqui na loja e você compra algumas skinzinhas, né? Por exemplo, vou comprar uma skinzinha aqui de 10 dolinhos. Pode ser essa M411 Nitro. Comprei a skin, olha o que vai acontecer, mano. Quando você depositou aí pela primeira vez, né? A skin que você comprar, velho, você vai ter um bônus. Ela vai ter um clone, ou seja, ela vai virar duas skins. E aí você vai ter que jogar com ela 10 vezes aqui no Crash pra esse clone ser liberado. Ou seja, se você jogar com esse clone 10 vezes no Crash e nenhuma vez você perder, você ganha o clone, né? Então você dobra a sua skin. Claro que você não precisa ir em algo muito arriscado, tipo 2x, 3x toda hora. Se você acertar 1.10, você já tá contando aqui nessas rodadas. Isso aqui é a dica pra vocês, galera. Porque, tipo assim, é uma casa de apostas, né, mano? Não tem que chegar aqui na ganância e tentar ganhar 10 vezes, velho. Apesar do Crash, às vezes, chegar no 10x, também pode crashar bem baixo, de qualquer forma. Vamos começar que eu vou explicando pra vocês. Eu vou pegar essa nossa M411 aqui e vou colocar ela no 2x, mano. Isso aqui é o básico. Vamos ver se a gente consegue dobrar a M411 e fazer ela virar uma skin aí do dobro do preço, né? Ela tá custando 22 dólares. Então, se chegar em 2x aqui no Crash, ela vai virar uma skin do dobro. Uma skin de 44 dólares. 1,70, 1,80. Chegou. Não chegou. Meu Deus, errei. Putz, então. Isso é o que pode acontecer, velho. Por isso que, às vezes, o 2x não é a melhor forma de tentar. Às vezes, é melhor você ficar safe no 1.5, meu irmão. Às vezes, né? Tudo depende, mano. Tudo questão de probabilidade, tá ligado? Eu coloquei no 1.5 que eu não quero errar, velho. Mas eu também posso tirar a qualquer momento. Perdi de novo. Calma. Calma que tá só no começo. Vamos cair pra 860. Tá bom, perdi 40 dólares. É triste, é triste. Eu vou arriscar um pouco mais, galera. Vou colocar o 3x, porque é possível, né, mano? Sacanagem, velho. Clachou no 1x. Pô, tô na pior. Não, não é possível. Tô na pior rodada. Eu vou selecionar duas skins aqui. 140 dólares. Coloquei no 3x. Vou pensar se eu deixo ou se eu tiro antes. Eu posso tirar a qualquer momento também nesse botão, o que é bom. Deixa eu... Meu Deus, velho. O site tá querendo me falir, velho. O site tá querendo me falir. Ainda bem que eu tô muito rico. Não tem problema. Eu tô muito rico ainda, velho. Tem 600 dólares aqui, mano. Dá pra transformar em muito mais. Deixa eu de novo. Eu acho que eu peguei o pior streak. Maré de azar. Agora começa a maré de lucro, galera. Eu nem consegui explicar direito, velho. Só fali aqui, mano. Vamos lá. Coloquei 144 dólares. Deixei no 2x. Vamos deixar até lá, velho. Acabou. Acabou. A maré de azar, né? Beleza. Deu certo. Tá certo. Virou uma skin de 280 dólares, mano. Virou essa navade aqui. Tô nem perto de recuperar o meu prejuízo. Vai ser foda. Vai ser foda. Puta merda. Agora tá indo pra cima de 7. 7,46, velho. Também é uma boa estratégia você deixar aqui 100, tá ligado? Se for uma skin barata, que não tenha, sei lá, muito risco de perder, mano. Eu vou colocar a minha skin mais barata. Não vou deixar até a 100x, provavelmente, tá ligado? Mas eu posso ficar acompanhando aqui, ó. Quanto que ela já virou. 90 dólares, 100 dólares. E tirar no momento que eu achar mais interessante, tá ligado? Daí não vai ter um imitador aqui. Ele não vai ficar automático. Você vai ter que ir basicamente no manual. Pronto. Tirei aqui o 2x e virou. Quanto que virou? Eu nem vi, velho. Nossa, essa coisa acontece muito rápido aqui. Virou uma luva. Beleza, virou uma luva. Mano, eu vou dar uma segurada aqui, galera. Vamos ver se eu ganhei. Vamos lá, galera. 72 dolinha aqui na linha de frente. Bateu o 2x. Deu certo. Recuperamos o prejuízo, velho. Recuperamos o prejuízo. Calma que tá tudo certo. Ah, antes do próximo crash, eu vou pular um que às vezes eu faço isso, tá? Mano, aqui no site tem muita coisa boa que, na verdade, eu ainda não peguei, tá? São caixas grátis que você vai ganhando de acordo com o seu level, mano. Caraca, velho. Ganhei 17 mil dólares. Putz grila, velho. Galera, vamos voltar aqui, mano. Vamos voltar. Eu já mandei aqui uma faquinha no 2x. Ah, crachou, velho. Eu tinha esperado dar um 1, né? E veio 1.12. Aí deu 1.15, mano. Tá, vamos perder um pouquinho de grana de novo. Vai, velho. 730 dólares de banca. Vou deixar essa luva correr até 2x. Aí acho que a gente recupera. Luvinha de 160 dólares. Não é muito bonita essa luva também? Então vamos transformar ela em alguma coisa mais top. Beleza. Virou 2 dólares. Crachou no 2.11. Virou uma Bowie Knife. Vamos pegar essa Bowie Knife e deixar ela aqui no 3x, mas eu acho que eu vou tirar antes, mano. Eu acho que eu vou tirar antes porque tá crachando toda hora, velho. Acho que se ela bater 400 ou 500 do alinho, eu já vou tirar. 450 do alinho. Beleza. Cara, eu tirei na hora, velho. O crachou no 1.50. Joguei minha Navaj aqui no 3x. Eu vou deixar, velho. Eu vou deixar. As últimas 4 rodadas não passou de 2.11, mano. Agora tem uma boa chance. Na verdade, devia ter colocado 10x aqui, velho. Devia ter colocado o infinito, mano. Nossa, vai bater 3x fácil, velho. Nossa, vai bater muito mais do que 3x, velho. Minha Navaj virou uma louva de 400, mas esse negócio vai parar lá no 10, velho. Quer ver? Eu acho que é um 4.70. Tá tudo bem. Quer ver? Vamos largar, mano, 100, velho. Vamos largar, mano, 100, mano. Será que chega? Não, é muito difícil chegar em 100x, né, velho? Vamos ser realistas aí, galera. Na verdade, eu já vou tirar essa aqui no comecinho, velho. Virou 100 dólares, já tirei já, mano. Galera, no ICN não tem só o crash. Também tem aqui o upgrade, mano. É um upgrade um pouco diferente, tá? E a gente pode selecionar, tipo assim, o tanto que a gente quer arriscar, né? Eu quero uma skip, por exemplo, que o dobro do valor vai dar 47% de chance. Vamos ver, vamos ver se essa M4zinha vira essa Navaj quase 50%. Deu certo, mano. Deu certo, beleza. Eu fiz o que eu queria, mano, pra chegar em 1.000 dólares. Na real, não cheguei. Com 169 dólares e o último crash aqui deu 46x, mano. Como assim eu saí no 3x, velho? Que idiotice que eu fiz, meu Deus. Galera, gostei da ideia do upgrade aqui. Eu vou tentar um upgrade com 63% de chance. Agora, um pouquinho mais fácil. Vai, vai. Deu bom, mano. Beleza, mais uma. E, galera, tô com 1.000 dolinho no site, mano. Tá dando um crash aqui, velho. O que que é isso, mano? O que é isso? 150x, velho. Não tem ninguém ativo, infelizmente. Senão, alguém ia ripar o site. E, bom, eu tô com 1.000 doll. Vamos tentar transformar isso num pouquinho mais, pelo menos, né, velho? 1.5x aqui, mano. Vamos ver se ainda tá com essa maré de sorte que acabou de dar de 168x, mano. O que que é isso, velho? O que que é isso? Fiz um profitzinho rápido aqui pra vocês. Mostrei como é que funciona o Insane. E vou fazer mais vídeos aqui no site. Porque o meu objetivo final não é tirar umas faquinhas e tal. O meu objetivo final é tirar uma das skins mais caras que tiver aqui, tá ligado, mano? Tentar chegar em algo aí de 10.000 dólares, talvez. Tipo uma Gangner Factor New. Ou então uma Dragon Loli Factor New, que tem aqui também. Qual skin você quer ver eu tirando aqui do site, velho? Pode ser uma coisa mais barata também. Tipo uma Desert Hydra, que é uma skin mais nova, né? Ou uma faca bem top. Mano, para o que você tá fazendo. Comenta aí embaixo qual item deve ser o meu objetivo aqui no Insane.gg. Eu gosto de pegar itens mais caros pro meu inventário. A gente se vê na próxima vez aqui no canal, galera. Tamo junto. Não esquece de deixar o like pra fortalecer. Manda esse vídeo aí pros seus amigos que gostam de Skins CSGO, que gostam de aposta. Porque esse cupom aí, 100%, realmente vale a pena. Tamo junto. Um abraço, galera. Falou!